Hoje eu tô aqui com um vídeo polêmico, vamos falar de produtos que eu não gostei, reprovados, que eu não compraria de novo, qualquer coisa assim. Eu fazia aquele desafio que tá rolando por aqui, de usar maquiagens reprovadas e fazer uma maquiagem, tentar fazer uma maquiagem. Aí vocês vão olhar e falar, nossa, mas tá bonito até, tá ok, não parece tão ruim. Só que eu acho que é um conjunto, né gente? Às vezes é o cheiro que não funciona, às vezes é a cor que não funciona, não tem uma pigmentação tão boa, não tem uma durabilidade muito boa, não tem um preço bom pro produto que é, às vezes é muito caro e o produto é fraco, enfim, é um conjunto de coisas assim. Às vezes pro seu tipo de pele não funciona, então eu vou explicando porque que eu não gosto de cada produto ao longo do vídeo e aplicando também, então vocês vão conferir cada detalhe. Espero que vocês gostem, tá um vídeo divertido, mas não levem tão a sério. Se você gosta muito de algum produto que eu falei mal nesse vídeo, é assim mesmo, às vezes funciona pra mim, não funciona pra vocês, ou vice-versa, tá bom? Então, vamos lá. Então vamos começar, eu não sei o que esperar desse vídeo, sinceramente, eu tô até meio com medo, assim, tipo, será que eu faço mesmo? Mas eu acho que vai ser interessante, eu adorei a proposta. Quando eu vi no YouTube, assim, várias pessoas fazendo, eu falei, caraca, eu quero muito gravar. Então, vamos lá, vou começar. Eu trouxe dois primers aqui que eu não gosto, nem sei qual que eu vou usar, porque pra mim nenhum dos dois funcionou muito bem. Ó, o primeiro é o da Vult HD e depois é o da Colos também HD. Eu acho que eles são muito parecidos, assim, os dois são muito branquinhos e eles são... eles não espalham muito bem, sabe? Eu acho que desses dois eu vou usar o da Colos, porque o meu da Vult já é bem antigo e foi o primeiro primer que eu comprei. Então, assim, no início eu não entendia muito de maquiagem, então eu acho que eu... eu até cheguei a falar bem dele em uns vídeos, mas foi bem no início. Eu acho que no início ele parece um hidratante, o da Vult, ele não faz nenhuma diferença. E o da Colos também é baratinho e ele diz aqui que disfarça as linhas de expressão e os poros e eu não vejo muita diferença. Fora que eu não gosto do cheiro, gente. Sério, eu odeio esse cheiro. É um produto horrível, eu só acho que tem outros muito melhores e eu não compraria de novo, sabe? Sei lá, eu não vejo muita diferença, assim. Agora sim, é um produto que eu não gosto de verdade, que é a base líquida da Intense, do Boticário. Eu já usei há muito tempo a Intense Matte. Eu até fiz uma resenha aqui no canal há muito tempo mesmo, tipo 2012, assim. E era a minha favorita. Aí eu falei, nossa, fiquei com saudade daquela base, porque eu lembro que eu gostava tanto que eu fui comprar. Mas não tinha matte quando eu fui comprar, eu comprei a hidratante mesmo. Essa aqui, normalzinha. Tem fio solar 12. Aí, ó, a minha cor é a cor 3. Assim, vamos ver. Eu não uso essa base há muito tempo, porque outro dia eu tentei usar e eu não gostei. Eu achei que ela não cobriu nada. Não aderiu, sabe? Não rolou. Mas vamos ver. Vou até aplicar com pincel pra tentar um efeito melhor. O cheirinho me agrada, tem um cheirinho bem característico, assim, dessa base. Eu lembro que realmente eu amava, gente. Eu acho que o grande problema dessa base é que ela não cobre nada. Ela é aquela base... Não é nem dia a dia, celular que é isso. Ó, minha pele tá sem nada de espinha. Mas, por exemplo, isso aqui... Não cobriu. Minha pele, ela não tá oleosa, mas eu sinto que essa base, ela não seca. Ela fica muito pegajosa. Eu acho que essa base não é horrível. Ela só não é uma base. Ela nem diz nada sobre a cobertura. Então, não promete nada, de fato. Só que eu acho muito ruinzinha. Eu tô sem nada na pele e eu já não gosto dela. Se eu tivesse que cobrir, de fato, uma espinha, eu não ia poder contar, sabe? Trouxe aqui o corretivo da Capricho, cores do Boticário. E nesse vídeo eu tô vendo que, assim, eu mudei muito de opinião. Porque ele também já foi meu favorito. Foi o primeiro corretivo que eu tive. Então, mesmo eu não gostando dele hoje em dia, eu tenho um certo carinho. Porque eu lembro que eu fui toda feliz comprar e usava, amava, falava super bem desse corretivo. Até deve ter aqui no canal. Só que, com o passar do tempo, eu fui vendo que ele não é um produto muito bom. E fora que ele tá bem claro. Olha isso. Vou ter que dar um jeito. Cara, mas o pó que eu vou usar é tão ruim. Que vai escurecer isso aqui. A cor dele é bege claro. Gente, olha isso. Ele não é bom pra olheira. Sem colar e não gosto. Nossa. Passar mais um pouquinho, porque não dá outra chance. Aqui, sabe? Tô me sentindo fantástico. Sabe quando você bota outra camada e aí o produto, ele sai? Quando você bota assim, ele já sai? Então. É o que aconteceu. Eu não vou nem passar em outra parte do rosto, não. Pra não estragar mais. Agora vamos ao pó. Que esse aqui foi decepção total. É da Marchette. O pó compacto. Marchette? Marquette? Eu não sei. É a cor 1. A cor 1, gente. Você pensa? Ah, deve ser clara, né? Olha isso. Não tá dando pra ver aí. Mas ele é laranja. Já. Na verdade, a minha mãe comprou pra ela. Mas eu testei também e odiei. E tem um cheiro horroroso. É o mesmo... Nossa, é pior do que o cheiro do primer da Koldo. Sério. É aquele cheiro de maquiagem antiga com talco. Nossa. É um cheiro de talco muito forte. É horrível. 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 Eu acho que ele até vai ser bom pra disfarçar um pouquinho a cor desse corretivo. Não tô exagerando. É horrível. Se você tem energia, esquece. É barato esse produto. Eu não lembro quanto foi, mas tipo, é barato. Mas pó é uma coisa que você sente muito o cheiro. Você passa no rosto inteiro. Não é tipo uma sombra. Não é um delineador que tem cheiro ruim. Eu acho que batom, base e pó com um cheiro ruim não tem muito jeito. Porque sombra, rima, não sei o que. Você não sente o cheiro. Agora esses produtos que você passa, assim, bem perto do nariz. Nossa senhora, incomoda demais. Eu achei até que a pele ficou melhor do que eu esperava. Pra ser sincera. Mas a olheira eu não gostei não. Tá vendo? Ela tá dando pra ver que o corretivo não ficou muito bom. Não cobriu direito. Agora vamos falar de um blush que é polêmico. Que eu vejo de gente falando bem nesse negócio. Eu acho que ou é um defeito do meu. Ou realmente não sei. Porque, gente, eu não consigo gostar. Que é o Dessert Rose da MAC. E pra ser sincera, eu acho que é um problema dessa cor. Porque eu tenho o Harmony, que também é mate. E eu amo. Não sei o que aconteceu com esse produto. Mas assim, minha mãe usa e ela ama. Pra mim isso é um mistério. Porque eu não sei como. Ele é muito esquisito. Porque aqui... Ele... Cara, ele é muito estranho. Essa parte aqui, sem ser que tá fundinha, ela não sai. Parece um produto de plástico. Não sai nada. Aí a parte do meio sai. Olha isso. Aqui não sai. E o meio sai. Isso é muito esquisito. E aí... Cara, ele não esfuma. Tá vendo? Ó, vou pegar aqui. Bastante. Vou tirar o excesso. E agora vou passar na minha bochecha. Das duas. Uma. Ou ele não vai acrescentar cor nenhuma. Ou ele vai ficar, tipo, marcado. Quer ver? Ó, não tá acrescentando nenhuma cor. Vamos de novo. E eu já dei muitas chances pra isso aqui. E não é um produto barato, né? Eu comprei porque tava todo mundo falando. Falei, ah, deve ser bom. Pra quê? Ó, olha isso. De um lado, tô parecendo uma chinelada. Do outro lado não tem nada. Aí você passa. Aí você fala, ah, deve ser o pincel. Vamos trocar de pincel. Ó, vou aplicar com o Dua Fiber, que espalha bem mais, tá? O Dua Fiber fica menos pior. Ai. É o cheiro desse negócio. Olha aqui, gente. O Dua Fiber, ele espalha melhor. Nem ficou tão ruim. Agora eu vou tentar ajustar. Vou pegar o pincel da base. E vou... Esfumar. Fora que eu não gosto muito do tom dele. Eu acho muito rosa. Meio festa de mina, mas tudo bem. Vou usar o Primer de Olhos da Make B. Que eu não odeio, mas eu acho que é o mesmo esquema da Colos. Eu não vejo diferença. Eu não acho que esse produto faz a minha maquiagem durar mais tempo, sabe? Ele é muito liquidinho, assim. Sei lá. Eu não gosto muito de Primer de Olhos, que é uma aguinha, assim, não. Sabe? Eu gosto de uma coisa mais cremosa. Que tem realmente... Que dá uma cobertura. Uma cremosidade. Sei lá. Nossa Senhora. Olha aqui. Eu tinha passado o corretivo da Capricho. Aí eu fui passar o Primer em cima. Crackelou tudo. Olha aqui. Um produto que é decepção total pra mim foi a Color Tattoo da Maybelline. Na verdade eu tenho uma que eu ainda gosto. Que é uma prateada. Que ela é mais recente do que essas aqui. Mas assim... Pra mim, um produto... Não tem que ter uma duração tão curta assim, sabe? Eu cheguei a usar bastante. Só que agora não dá. Ó. É lindo, é lindo. A embalagem é linda. O produto é lindo. Só que aí você tenta pegar. Você faz uma forcinha. Não sai quase nada. Aí você tenta pegar. Faz mais força. Sai uns pedaços. Tá vendo? Ó. Aí você tenta botar aqui. Ele fica uma pasta. Dura, grossa, esquisita. Não dá pra esfumar. É horrível. Eu vou tentar. Tá vendo essa bolinha aqui? Em vez de ser uma camada homogênea do produto. Não. É um negócio... Uma pasta grossa. Que não esfuma. Não espalha direito. Ele é muito grosso. Difícil de pegar. De trabalhar. Não é um produto prático. Agora eu vou pegar esse duo de sombras. Também da Make B. Do Boticário. Que eu acho que ele é bem antigo. Nem deve vender mais. É a cor Prata Lilac. Mas no geral eu não gosto muito das sombras do Boticário. As da Intense. São muito fracas. Eu já até dei pra alguém. Então eu nem achei aqui. Mas enfim. Eu acho que elas são fraquinhas. Eu esperava mais. Sabe? Vou tentar dar um jeito nisso aqui. O problema dessa Color Tattoo é que ela deveria ser cremosinha. A ponto de ajudar a fazer uma base pra sombra. Mas não. Sabe? Então ela não funciona bem com essa sombra aqui. Porque... Primeiro que essa sombra não tem no que grudar. Porque... A Color Tattoo ela é tão seca. Uma coisa é fato. Ela dura mesmo. Porque ela é tão seca. Que você encosta o dedo, ó. Não suja nada. Mas eu acho que isso não é um ponto positivo. Porque... Não dá pra espalhar. Não dá pra esfumar a sombra direito. Eu não tô conseguindo esfumar de jeito nenhum. Agora eu vou com... Esse rosinha eu vou botar no meu canto interno. Pra ver se dá uma suavizada na make. Estão arrasos a maquiagem. Nossa. Ficou pior ainda. Pra que que eu fui fazer isso? Sombra rosinha no canto interno. Lá fui eu em branco amada. Eu vou usar essa calenta delineadora da Dermagy. O nome dela é Easy Liner. E também é a mesma história. É muito fraca. Vai ser tão louco. Esse aplicador aqui eu acho horrível. Não dá pra você fazer direito. Esse negócio aqui atrapalha. É horrível. Tem que fazer um traço grosso, gente. Sério. Um dia funciona super bem. Outro dia não funciona. Mas em geral eu não gosto muito. E é isso. Eu não acho que vale a pena. Vou usar esse aqui da Capricho. Cores pro Boticário. Eu gosto muito do Boticário, gente. Mas tem alguns produtos que não deram certo mesmo. Decepcionaram. E eu acho ele um rímel. Eu já gostei dele. Mas é que ele é tão fraquinho. Ele não faz nada. Ele pinta os cílios. Eu acho que o rímel tem que fazer mais que isso, sabe? Ele diz aqui que é multi-efeito. Não sei que multi-efeito é isso. Mas nem vou. Vou tentar fazer aqui umas camadinhas. Ele é um cílio gigante, que é só pintar. Tudo bem. Mas eu acho ele muito comunzinho, assim. Da linha Capricho, que é uma linha mais simples. Eles nem estão prometendo muita coisa, não. Então, não acho lá tão ruim. Mas, ó. Comparando. Com rímel ou sem rímel. Faz uma diferença. Mas é tão sutil. Não é aquela coisa. Nossa, que cílio poderoso, sabe? Para. E suger. Tá vendo? Aqui já tá sem base, ó. Tá lindo. O produto que foi mais difícil de eu achar um que eu realmente não gosto tanto. Porque, geralmente, quando eu não gosto muito, eu já passo adiante, assim. Porque, às vezes, não dá certo com a gente, pode dar certo com outra pessoa. Então, antes de jogar fora de cara, tenta dar pra outra pessoa. Aí, se a pessoa não gostar, ela pode jogar fora. Mas, pelo menos, você tentou repassar pra, né? Ver se serve pra alguém. Então, não teve nenhum batom assim, nossa, pior batom da minha vida. Mas, esse aqui da Colos, que é a cor cacau. Eu acho que ele é um batom tão cremoso, tão hidratante. Que acaba que a cor não fica homogênea, não fica bonita. E fora que, assim, qualquer coisa que você encoste, já sai o batom inteiro. Então, eu acho que ele é aquele batom baratinho que não vale a pena. Tá vendo? A cor dele é bem bonita. É um vermelho meio marrom, com fundo. Ah, sem querer, encostei na boca. Veio batom todo aqui, ó. Metade do batom, pro seu Deus. Resumindo. Não indico, eu acho que é um baratinho fraco. Um final, pra vocês verem. É esta. Olhos. É horrível, tá parecendo aquela maquiagem oval, horrorosa. O delineado ficou a melhor coisa, eu achei, na maquiagem. As olheiras estão muito boas, só que não. O batom, vocês já viram? Bom, foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se por acaso você gosta de algum produto que eu falei aqui, me conta nos comentários, porque eu gosto de saber, né? Ver opiniões diferentes é sempre bom. E, sei lá, vai que vocês têm alguma dica de como reaproveitar esses produtos, também me fala logo, antes que eu dê pra alguém. E fica aí a dica pra essas marcas aperfeiçoarem esses produtos. Assim como a Dylos fez com aquela base soft, que no início era ruim, depois ficou super boa. Então é isso. Serve como uma crítica construtiva. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Pra vocês verem que nem todo produto caro é bom, nem todo produto barato também é bom. Depende, varia muito de acordo com o gosto, quanto tipo de pele. Desculpa aí esse cabelinho daqui. Que chama-se calor, que eu preciso usar o ventilador. Então, é isso. Um beijo enorme e até o próximo. Gente, olha o que aconteceu. Não faz nem meia hora que eu gravei esse vídeo. Eu fui tocar no rosto. Ficou um buraco aqui. Olha aí. Gente, e aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é resultado da base com aquele pó. Olha isso, gente. Olha o bigode. Meu Deus do céu, que medo. Olha isso, gente. Olha, eu tô falando de le... Ai. Vou tirar essa maquiagem logo. Uhul! É que eu não gostei, que só eu vou fazer apagar esse miquinho aqui. Maravilhoso. Meu Deus, quanto mais me bota o dedo, pior. Pior, pior, pior.